Olá, sejam bem-vindos a esta apresentação que tem por tema Determinação de flavonoides em frutos da região amazônica e pré-amazônica através de técnicas eletroquímicas espectrofotométricas desenvolvido por Minsa Miraguer Pedrosa sob orientação da professora doutora Isai de Araújo Rodrigues Designando-se antioxidantes, substâncias que em mesmo baixas concentrações são capazes de retardar ou inibir significativamente a oxidação de substratos Como classe mais abundante dessas espécies, encontram-se os compostos fenólicos Quimicamente são considerados compostos aromáticos que sofrem rearranjos em suas estruturas formando novos compostos como os flavonoides e seus derivados encontrados em frutos e vegetais que apresentam diversos benefícios à saúde A exemplo, o jampo vermelho e o camu-camu Devido às estruturas conjugadas ricas em osdroxilas Os flavonoides são considerados excelentes doadores de elétrons e agem na inativação e ou estabilização de espécies oxidativas como no organismo que são capazes de combater a formação excessiva dos radicais livres A voltametria é comumente empregada no estudo do comportamento redox de espécies antioxidantes pois é possível obter informações do tipo qualitativas e quantitativas pelo registro paralelo de corrente versus potencial Desse modo, teve-se por objetivos identificar e quantificar flavonoides nos frutos camu-camu e jampo vermelho pelos métodos eletroquímicos e espectrofotométricos e assim determinar o índice eletroquímico e o EC50 de ambos os frutos As análises voltamétricas foram realizadas em um potencial estado constituído por um conjunto de eletrodos impressos a saber, carbono vítreo, pseudoprato e carbono usou-se solução tampão HClKClPH 2.2 e relacionou-se matematicamente a soma da razão entre a corrente de pico e o potencial de pico para quantificar a capacidade antioxidante expressa em índice eletroquímico Já para as medidas espectrofotométricas, seguiu-se o método de Brandt-Williams do radical livre DPPH utilizou-se um espectrofotômetro na região VVis a 516 nanômetros e calculou-se o EC50, que representou a concentração de amostra necessária para degradar 50% do DPPH inicial Os voltamogramas de pus diferencial demonstraram a ocorrência de dois picos de oxidação para cada espécie uma vez que não levou-se em consideração o primeiro pico obtido para o gembo vermelho por se apresentar um potencial mais negativo, o que indica a redução daquela espécie Comparou-se esses potenciais de oxidação a outros na literatura e observou-se os possíveis flavonoides que os frutos têm em comum Destacou-se a catequina, padrão fenólico usado e uma urina, como o mais abundante pois os dois potenciais que se oxida a espécie esteve presente nos dois frutos Os valores calculados de índice eletroquímico revelaram o camu-camu como aquele com maior potencial antioxidante O que foi comprovado pelo valor de EC50 Índice eletroquímico e EC50 são inversamente proporcionais Logo, quanto maior o índice eletroquímico, quanto menor o EC50 melhor capacidade antioxidante terá a amostra Pode-se concluir vasto conteúdo fenólico presentes em ambos os frutos boa correlação com o padrão catequina A capacidade antioxidante do camu-camu mostrou-se superior em relação ao gembo vermelho o que foi comprovado pelos dois métodos Obrigado Obrigado.